Gente, olha, vocês já viram aí a gente comendo coalhada normal, leite, coalhada escorrida, coalhada com mel, coalhada escorrida com doce, aí requeijão, um monte de coisa aí que é derivado do leite, né? E hoje eu tô aqui com o papai, nós vamos mostrar a trajetória, nós vamos mostrar a trajetória dele num dia de tarde, até mesmo pra própria família, né? Porque tem gente da família que não sabe a trajetória que a gente, que ele faz aqui todo dia, principalmente agora que tem vacas paridas, né? Vacas de biseu novo, tem que esgotar, tem que botar remédio no bico do biseu, tem que botar remédio no negócio da vaca, nos peitos da vaca, né? Né, pai? E o pai vai, hoje a trajetória agora é, primeiro é botar o gado, né, pai? É, botar o gado, botar o que for preciso de esgotar, porque a biseu a gente tá no chupando. Ele fica chupando, termina, tem vez que a gente vai jogar, já não tem mais. Já não tem mais. É, ele já veio, faz aqui, dá até 5 litros, até 10 litros, por exemplo, quando a gente vai jogar, não tem mais, ele não sabe onde ele joga tanto nele. Então vamos lá, a primeira trajetória é pegar o gado, bora buscar o gado, pai, vamos. Pai, vem uma coisa que eu preciso te dizer Pai, não vou ficar mais distante do Senhor Pai, eu preciso de volta para te agradecer Pai, por tudo que o Senhor sempre ensinou O uvo da vaca, não é que ele fica inchado assim que a vaca é Mas, mas, pai, é lavado também o uvo com água quente, né? É, eu lavava mais, era com água quente, lavava mais com sal, bem morto. E aí, eu achava que ia levantar, mas depois, nós temos uma doutora, falou que a água gelada é melhor E eu desceu aqui o uvo da vaca, é quente, fica, fica, é quente Aí, eu disse que é bom levantar o uvo Aí, pai, já traz sempre a água gelada, guarda aqui, né? É, vamos lá Eu cheguei aqui. Ele já sofreu, só assim eu sou herdeiro do meu pai. Meu pai vive a vida inteira lá na roça, numa telhoça bem coberta de sapé. Só assim eu quero ser igual a ele, ter um rancho igual ao dele. Eu vivei lá até morrer. Mas só assim eu quero ser igual a ele, ter um rancho igual ao dele. Eu vivei lá até morrer. O mato verde que embeleza nossa terra, a passarada, a cachoeira, o alazão. Ah, se eu pudesse viver na minha terrinha, junto com minha mãezinha, o meu pai e meus irmãos. Ah, se eu pudesse viver na minha terrinha, junto com minha mãezinha, o meu pai e meus irmãos. Eu quero ser igual ao meu pai. Viver os anos que ele já viveu, sofrer o quanto ele já sofreu. Só assim eu sou herdeiro do meu pai. Só assim eu sou herdeiro do meu pai. Viver os anos que eu sou herdeiro do meu pai. Pai, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Pai, não vou ficar mais distante do Senhor. Pai, estou de volta para te agradecer. Pai, por tudo que o Senhor sempre me ensinou. Pai, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Pai, não vou ficar mais distante do Senhor. Pai, estou de volta para te agradecer. Pai, por tudo que o Senhor sempre me ensinou. Pai, estou de volta para te agradecer. Pai, estou de volta para te agradecer. Pai, estou de volta para te agradecer. Se inscreva no canal. Ah, o gato, o gato Gassou, foi Eles hoje estavam afoitos Eu conversando com o papai aqui Ele disse que é porque eles estão numa roça Que tem muito capim, né papai Ah, o capim está bom Eu estou muito fujo por favor Tudo manso Vai, estou de volta para te agradecer Vai, por tudo que o Senhor sempre me ensinou Deixa aqui não, né papai, deixa ver Eu quero ser igual ao meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofrer o quanto ele já sofreu Só assim eu sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual ao meu pai Claro Aliás, são duas de mijolo pequeno, né papai Tem roça lá, são quatro roças emendadas Podem ver isso Poder deitar Aí vai adotar Aí eu trabalho As que estão de mijolo novo é para o pai separar É para o pai separar Esses garrotas aqui é porque eles ficam Eles ficam tomando leite dos bezerrinhos pequenos, sabe Eles ficam roubando Eles ficam roubando Olha, 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 olha Toma aí, olha Toma aí Toma aí Eu quero ser igual ao meu pai E agora está separado as vacas, né Cinco vacas de leite E agora vai ter outra etapa, né Quatro roças emendadas E agora vai ter outra etapa, né Só assim eu sou herdeiro do meu pai Mas eu quero ser igual ao meu pai E agora vai ter outra etapa, né Só assim eu sou herdeiro do meu pai Ai, que radeira, deve tomar pra pensar Quer que eu segure ou vá mandar? É que eu vou andar lá Eu vou andar lá Ah, já quero falar Alguém vai me chumar aqui? Pai, estou de volta para te agradecer Pai, por tudo que o Senhor sempre me ensinou Pai, tem uma coisa que eu preciso te dizer Pai, não vou ficar mais distante do Senhor Pai, estou de volta para te agradecer Pai, por tudo que o Senhor sempre me ensinou Pai, estou de volta para te agradecer Pai, venha uma coisa que eu preciso te dizer Pai, não vou ficar mais distante do Senhor Pai, estou de volta para te agradecer Pai, por tudo que o Senhor sempre me ensinou Eu quero ser igual ao meu pai Pai, estou de volta para te agradecer Sofrer o quanto ele já sofreu Só assim eu sou herdeiro do meu pai Meu pai vive a vida inteira lá na roça Uma telhosa bem coberta de sapé Só assim eu quero ser igual a ele Ter um rancho igual ao dele Viver lá até morrer Mas só assim eu quero ser igual a ele Ter um rancho igual ao dele Viver lá até morrer O mato verde que embeleza a nossa terra Acho que ele está alegre Acho que ele está alegre Pai Se eu pudesse viver na minha terrinha O meu pai sabe o que? Aliás, sabe, né? O meu pai e meus irmãos Sofrer o quanto ele já sofreu Sofrer o quanto ele já sofreu Só assim eu sou herdeiro do meu pai Na realidade Essa vaca aqui, pai Ela já está em fase já de... Já está para ficar bom o leite dela Essa daqui nem precisa mais de... Essa daqui nem precisa mais de esgotar o leite Porque... Esgotar o leite porque... Ela... O bezerim já está mamando o leite todo já Já está enxado, né? Esse período agora que está tendo bastante pasto Ele não está dando aí Mas mais de seis meses no ano Ele dá ração para o gado Principalmente para as vacas que... As vacas que... Que dão leite, né? Que estão dando leite, né? Ele dá ração e tal E isso aqui é o que... É o que ele gosta de fazer, né? É a vida do senhor aqui, né? Isso aqui E aí tirante daqui Tem o outro investimento É... Obligatório fazer É só... Plantar uma coisinha assim A terra é irrigada E aí... Agora mesmo não está pronto Botar um... Botar um... Botar um... Apagar o milho É milho que... Milho que... Que é fora de hora É... Que dá fora de época, né? Porque não está nem na época Para a gente comer milho Mas tem água encanada E aí ele plantou um... Um milhão... Um milhão... Um milhão, né? E agora ele está no chão Tudo que o senhor sempre me ensinou Isso aqui é só o... O que ele faz a tardinha Imagina de manhã Também Porque tem que botar o gado em uma parte Às vezes está chaparando Hoje meio acordei Hoje meio acordei Acordei dois que horas Quatro e meia e... E aí até uma hora Eu já estava envolvido ali Com o negócio da... Do lequejão, né? Do leite... Do leite, né? Do leite, né? Do leite quase E... E aí descansei Uma hora, uma hora De tanto E aí... Eu tenho que cuidar cedo Sendo eu só Hoje eu cheguei aqui Para dar uma ajuda E... E de manhã Eu começo cedo E termino Só termino E nós o ori em dentro Para tomar... Quebra o gizinho Tomar o café, né? É chamado Quebra o jejum Então quebra o jejum, né? E aí... Vou cuidar de outra direçãozinha Quando é de tarde Cedo outra vez Uma hora dez Se tem que acabar cedo Cuidar cedo E aí... Aí você... Ei, ei, Daniel Hempira que eu só... No?